Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Beleza? Tranquilo com vocês? Galera, continuando sobre os fungos, a gente vai manter esse nível de excelência dessas aulas. Então, eu quero que você se inscreva no canal, já ativa o sininho, curte essa parada, divulga pra todo mundo e ajuda isso aqui a desenvolver de forma maravilhosa, beleza? Por que de biologia? O Bilbil sabe! Roda a vinheta! Galera, continuando essa matéria aqui, maravilhosa, a gente vai ter aqui, por exemplo, o Basiliomiceto, que é o cogumelozinho que todo mundo conhece, o Champignon, por exemplo. Note que existe uma estrutura aqui abaixo do substrato e este carinha aqui parece uma raiz, mas pelo amor de Deus, e esse carinha aqui é responsável, sim, pela sustentação, pela fixação, pela absorção de recursos, mas também pela reprodução, coisa que a raiz não faz, beleza? Então, esse carinha aqui é uma estrutura que serve pra isso, sim, assemelha-se a uma raiz, mas não tem nada a ver com a raiz, beleza? Olha aqui, essa estrutura aqui em cima é chamada de corpo de frutificação. É isso aqui que vai se formar quando o fungo junta suas hifas, ocorre por meio de uma reprodução sexuada, as hifas se fundem, hifas diferentes se fundem, e forma o corpo de frutificação pra formar os esporos. Então, o corpo de frutificação é responsável pela liberação dos esporos pra formar novos vírus. Para formar vírus, não, né? Pra formar novos fungos. Deu pra entender? Então, tá aqui. Só que essas hifas, o que eu quero chamar a atenção pra você, é que essas hifas podem ser classificadas de dois tipos. As hifas podem ser cenocíticas, se não apresentam separação entre os núcleos, e septadas se apresentam separação entre os núcleos. Beleza isso? Tranquilo? Curtinho, rapidinho, gostosinho, pra quê? Pra gente desenvolver essa parada. Só que eu não posso deixar de falar pra vocês as importâncias do fungo. Primeira importância, é uma importância muito importante. O que seria isso? A importância médica. Por exemplo, alguns fungos, como o Penicillium, o SP, ele produz uma substância que é antibiótica, né? Que é contra bactérias, mata algumas bactériazinhas aí. Então, esse fungo, que é o Penicillium, foi dele que a gente... Ou uma substância chamada de Penicillina, que a gente usa como antibiótico. Outra, na alimentação. Alguns fungos, como esse carinha aqui, o Basilio Omiceto, né? Que a gente vai ver o Basilio Carpo. Esse carinha é utilizado na culinária, como o champignon que você come lá no estrogonofe, por exemplo. Beleza? No molho madeira. Então, existem algumas aplicações, como por exemplo, na fermentação. A levedura é utilizada para o mecanismo de fermentação, pra produzir queijo, pra produzir bebidas alcoólicas. Então, é importantíssimo esse mecanismo. E um queijo que eu gosto bastante, é aquele queijo gorgonzola. Meu pai do céu! Bom demais! Bom demais! Fechou? Tranquilo? Galera, então por hoje, é um K, é um B, é um O. Se acabou! Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu comentário. Tchau!